Como é que você está importando os blocos do seu projeto no SketchUp? Será que é da forma mais lenta, deixando o seu processo de criação ainda mais demorado? Ou você está sabendo fazer as coisas na manha, de uma forma que deixe o seu tempo mais otimizado e agilize sua modelagem? Assista aqui nessa aula três formas diferentes que você pode importar os blocos do Warehouse no seu SketchUp e veja a forma mais rápida de você fazer isso. Imagine que você está aqui modelando o seu projeto e agora você quer adicionar os bloquinhos bonitinhos, certo? E imagine que você quer adicionar um bloco aleatório de uma cadeira de computador, por exemplo. Como é que você faz isso? A primeira delas, oficial, é você simplesmente abrir o seu navegador da internet e abrir o site aqui do Warehouse e pesquisar pelo bloco que você deseja. Inclusive, já vou te dar uma dica bônus aqui para pesquisar blocos aqui no Warehouse. Existem várias manhas que você pode encontrar blocos de mais qualidades e uma delas é uma vez que você realiza a sua busca, você vem aqui nesse Store Buy e em vez de botar aqui pela relevância, você coloca pela popularidade ou até pelos mais likes, né? As pessoas mais curtiram. E automaticamente você vai ver uma relação de bloco geralmente com qualidade um pouco maior, tá? Mas então, uma vez que você vem aqui, escolhe o bloco que você deseja, qual é o seu próximo passo? Você geralmente clica aqui para fazer o download. escolhe a versão do SketchUp que você deseja, faz o download do seu objeto, vem aqui em arquivo, importar e importa o seu objeto para a sua cena, certo? Então, essa é uma das formas e ela não é a mais rápida, muito pelo contrário, é uma das mais demoradas. Olha quantos passos você precisa fazer. Você precisa abrir seu navegador, você precisa fazer a busca nele, você precisa fazer o download do bloco, você precisa abrir seu SketchUp, você precisa vir aqui em arquivo, importar, você precisa buscar onde está o bloco, e então você busca o bloco. É um processo muito mais demorado. Existe uma outra forma aqui, através dessas bandejas aqui do lado. Você simplesmente busca aqui pela bandeja de componente, essa aba de selecionar, você vai ver esse nome 3D Warehouse. Então você vem aqui e faz a mesma busca. E tem a relação de opções aqui de cadeira, sendo que se você clicar em uma das cadeiras, ele automaticamente vai fazer o download dessa cadeira aqui no seu 3D. A desvantagem desse passo é que apesar dele agilizar e adicionar o bloco diretamente no seu 3D, para você buscar, além dos quadradinhos serem bem pequenininhos, aí você às vezes não consegue enxergar direito o bloco, você tem que ficar apertando aqui para a setinha para o lado, não tem opção da popularidade, então tem algumas restrições. Aqui pela aba de componente você já agiliza, mas você perde em questão de busca, que eu acredito que é fundamental você conseguir olhar aqui o bloquinho com mais precisão. Porém, existe essa última dica, que é a dica mais importante, aquela que vai realmente agilizar, que vai unir o que tem de melhor dessa opção com a opção do navegador, que é a seguinte. Se você não está importando seus blocos hoje em dia desse jeito, você está de brincadeira na tomateira. Você simplesmente vem aqui em janela e vai achar aqui, essa pessoa chamada 3D Warehouse. O que é isso? É justamente o mesmo navegador que você tem aqui na internet, só que é uma pequena grande vantagem. Você pode fazer a mesma busca, já coloquei aqui a cadeira de computador, você também pode ordenar por popularidade, ou pelos mais curtidos, ou seja, você tem as vantagens de estar aqui no navegador, e você também pode chegar aqui, entrar no 3D, dar uma olhadinha nele um pouco maior, e até pegar aqui no modelo 3D, esse estilo de visualização que agora a Warehouse nos permite ter. E quando você aperta aqui em baixar, olha só, ele faz essa pergunta, carregar isso diretamente no modelo SketchUp, você vem aqui e aperta assim. Ou seja, você vai unir o melhor dessa opção aqui de componentes, com o melhor que você tem aqui em sua busca no navegador. E automaticamente você vai importar os seus blocos com muito mais rapidez. Uma dica bônus para não prezar o seu 3D. Toda vez que você adiciona blocos aqui no SketchUp, e você simplesmente deleta eles, eles não são literalmente deletados. Se você vem aqui e apaga esse bloco, quando você vem aqui nessa aba de componentes, você nota que ele não foi de fato apagado. Ou seja, você apagou ele, ele desapareceu da sua vista, mas ele continua aqui armazenado no seu arquivo de alguma forma, pesando, deixando seu 3D mais pesado. Você vem aqui em janela, informações do modelo, estatísticas e eliminar os não usados. Isso vai permitir que seu 3D fique menos pesado, uma vez que é comum a gente sair importando vários blocos diferentes para ver qual que fica melhor no nosso projeto, tá bom? Então é isso, se você gostou das dicas dessa aula, deixe um comentário aqui embaixo, dizendo se você teve já problema com o seu SketchUp travando, e se você gostou dessa forma otimizada de importar o bloco a partir de agora, tá bom? Um grande beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!